Olá, um escritor que trabalha com invenção e memória. É assim que Rony Walter Jatobá, nosso entrevistado de hoje, exerce seu ofício. Ele carrega seus textos com a visão que apurou na infância e na adolescência, o tempo em que conviveu mais de perto com o mundo proletário. Daí a forte carga social de sua literatura. Na Diga de Leituras vamos falar de contos na análise dos livros Exercícios Espirituais para Insônia e Incerteza, de Lourenço Casarré, e Histórias de Amor e Nem Tanto, de Mário Rui Feliciano. O Leituras conversa agora com Rony Walter Jatobá. Bom, Rony Walter, vamos falar de um aspecto logo aqui que é interessante. Você está lançando três livros agora, né? Quer dizer, é uma produção danada, né? Quer dizer, como é esse ritmo de produção? Como é esse seu trabalho mesmo? É, na verdade eu venho produzindo há alguns anos, dois, três anos, por isso que esses livros saíram todos ao mesmo tempo. Então, em 2002 está sendo um ano fértil, quer dizer, eu tirei quase tudo aquilo que eu tinha na gaveta. E aí saem três livros ao mesmo tempo e eu fico até com uma certa vergonha de fazer lançamento e convidar os amigos com tantos livros, né? Então eu acabei fazendo, privilegiando apenas um, que é o Cheiro de Chocolate e Outras Histórias, e fiz o lançamento recentemente aqui em São Paulo. Esse jovem Monteiro Lobato faz parte de uma coleção que você está fazendo para Nova Alexandria sobre a adolescência. É uma biografia mesmo do... Porque não fica restrito à adolescência, né? Não, é uma biografia, mas ela tem um caráter que, vamos dizer assim, dirigido a mais o público juvenil. Então são pessoas que realmente eu gosto e resolvo contar a história do ponto de vista, baseando principalmente na infância e na juventude. Contando como essas personagens chegaram aonde elas chegaram. Então eu comecei, por exemplo, na coleção com o jovem Che Guevara, que foi a pedido da editora, a editora Nova Alexandria, que já tinha publicado aqui em São Paulo, o jovem Leno, escrito por um autor espanhol. E eles queriam fazer uma coleção com personalidades, tanto brasileiras como do mundo, e eu escolhi o jovem Che Guevara. E de lá para cá, esse já é o quinto livro. Eu fiz o jovem Che Guevara, o jovem Fidel Castro, o jovem Luiz Gonzaga, que saiu ano passado, e o jovem JK, que é um dos que é mais vendido, né? E, finalmente, esse agora, o jovem Monteiro Lobato. Lobato, né? Que era uma figura polêmica em cima, interessantíssima, né? Alguém para amar a vida inteira, que também é outro livro que você está lançando agora, que é um livro infantil juvenil, né? Quer dizer, o que é esse livro? Esse é o segundo livro publicado pela editora Positivo, do Paraná, que é uma editora nova, que tem surgido aí, com um destaque muito grande na literatura, principalmente na infanto-juvenil. Então, eu publiquei anteriormente, há dois anos, Viajo ao Outro Lado do Mundo, dirigido para um público em torno de 11 anos, 10, 11 anos, e aí, agora, saiu este Alguém para amar a vida inteira, que é, de certa forma, entrando naquela minha fertilidade de contar a minha vivência na periferia de São Paulo e contando uma história de amor para jovens, mais jovens morando na periferia, enfrentando as greves dos anos 70 e os seus conflitos durante o regime militar. Agora, essa coisa, você tem uma força muito grande na sua literatura da sua vivência pessoal, né? Quer dizer, não que seus livros sejam autobiográficos, mas essa vivência pessoal entra muito na sua literatura. Por que isso? Eu acho que essa minha vivência, né, essa minha forte vivência, principalmente durante a minha infância, que eu fui, assim, um migrante, vivi mudando de lugares para lugares, minha família era baiana, e resolveram migrar para Minas, eu nasci em Minas, depois migramos para a Bahia, na Bahia migrei para São Paulo, quer dizer, essa eterna migração, isso fez com que eu acompanhasse muito bem a história brasileira nos últimos anos. E foi muito importante, por exemplo, na minha literatura, viver nas periferias de São Paulo, tanto na periferia de São Bernardo do Campo, como na periferia aqui de São Paulo, em São Miguel Paulista, que é um bairro de grande número de nordestinos. Então, essa vivência, essa convivência com esses operários, principalmente migrantes, deram um certo rumo à minha literatura. O meu primeiro livro, que se chama Sabor de Química, tem esse nome porque ele se passa, são contos que se passam ao redor de uma grande fábrica de química que existe em São Miguel Paulista, a nitroquímica. E, então, de lá para cá, desde 1970, quando eu comecei a rabiscar os primeiros textos, esse enfoque da vida operária tem sido muito intenso na minha literatura. Agora, e também há um enfoque político muito grande, quer dizer, também esse aspecto dessa análise política, ela nasce dessa vivência também, porque acaba tendo toda uma conceituação política diante dessa... nesse período aí em que você teve sua formação. Sem dúvida. Foi um período muito intenso, porque eu voltei a estudar, porque eu comecei a estudar lá em Campo Formoso, no interior da Bahia, e quando eu vim para São Paulo, que comecei a fazer um supletivo colegial e depois a faculdade de jornalismo, eu fui também entendendo esse lado político. Entendeu? Então, de certa forma, tem alguma coisa nesses livros, mas eu acho que o mais importante nesses relatos dessa vida operária é tentar mostrar que esse segmento da população é muito pouco enfocado na literatura brasileira. A literatura brasileira privilegia, por exemplo, muito mais a classe média e tal do que o povão. Então, tem um amigo escritor que até brinca, que diz que nos meus livros, nos meus contos, em toda a minha literatura, as pessoas, os personagens trabalham. Que isso é muito raro em outras literaturas, quando os escritores ficam olhando muito mais o seu próprio umbigo. Agora, de certa forma, como é que você trabalha para que esses dois aspectos muito frequentes na sua literatura, o aspecto autobiográfico e o aspecto político, termine não interferindo no processo criativo, na inventividade mesmo do seu trabalho? Eu acho que é porque eu tento não ser panfletário e não tento ser político partidário nesses textos. Então, na verdade, eu conto aquelas minhas experiências de uma forma, talvez pela minha experiência de leitura muito grande nos clássicos, na literatura americana, que eu fui aprender a descobrir o hábito da leitura lá em Campo Formoso, no interior da Bahia, quando eu fui estudar no colégio presbiteriano e, como dizia Osman Lins, a cultura protestante presbiteriana te leva à leitura, ao contrário da Igreja Católica, do catolicismo, que, de certa forma, você ouve as pregações do púlpito na Igreja. Então, eu fui um grande leitor e essas leituras foram fundamentais quando cheguei aqui em São Paulo para escrever. Então, eu acho que essas leituras foram fundamentais para tentar dar uma direção nessa minha literatura e não cair nesse panfletarismo que você imaginou. Não, nem imaginei. Eu só estou salientando o aspecto político do livro. O Cheiro de Chocolate, ele e outras histórias, que é o livro de contos que você está lançando, ele parte exatamente de uma certa visão da tragicidade dessas pessoas. Quer dizer, porque todos os contos, eles estão muito enfocados nesse aspecto trágico. há uma impossibilidade danada que domina todos os seus personagens. Eles sempre têm um aspecto da não realização. Eles não conseguem realizar plenamente os seus sonhos. Quer dizer, como é a análise dessas vidas de quase falências? Essas dificuldades de sobrevivência nesse país, para quem conhece a periferia, como eu conheci, por ter vivido lá muitos anos, essas dificuldades são vistas assim a olho nu. Quer dizer, você tem essas pessoas com essas dificuldades e elas fazem o possível e o impossível para sobreviver em locais totalmente inóspitos. Quer dizer, viver numa periferia em São Paulo com as suas dificuldades de trabalho, com as suas dificuldades de moradia, de saúde. Então, isso tudo reflete nessa literatura. Então, é sempre essa tragédia, quer dizer, que eu coloco de forma a denunciar, mas, de certa forma, mostrando literariamente que isso existe. A sua literatura também, ela acaba, pelo menos o que a gente deduz, do cheiro de chocolate. Claro, eu estou falando especificamente sobre esse novo livro que você está lançando, ele enfocou muito aquele período dos anos 70, final dos anos 60 até final dos anos 70, mais ou menos por ali que ele, temporalmente, ele acontece. Quer dizer, a periferia de hoje, essa vivência de hoje, por que ele não entra nesse livro? Por que você se afastou desse tema? De certa forma, eu ainda frequento a periferia, porque tenho parentes, que tenho amigos por lá, mas eu não tenho ido com tanta frequência. Eu já vivo hoje no mundo mais burguês, no mundo, porque, de certa forma, eu fui estudar, me preparei, virei jornalista também, trabalhei muitos anos na imprensa de São Paulo e, de certa forma, mudou a minha visão. E eu procuro buscar aqueles períodos, eu sei que essa periferia até piorou em certos casos, mas eu procuro buscar aquelas histórias com as quais eu convivi e vivi ali vendo, entendeu? De certa forma, observando, com o meu olhar de escritor, uma periferia que você tinha, uma fábrica que destruía os migrantes que chegavam. Tanto que o meu livro chamado Crônicas da Vida Operária já serviu até para uma nova direção dessa fábrica para mostrar como aquela fábrica era naquele período. Quer dizer, eles tentam mostrar para o funcionário hoje que, olha, a fábrica não é mais assim, a fábrica era assim, entendeu? Então, esse período foram histórias que eu peguei nos anos 60 e nos anos 70, principalmente no começo dos anos 70, e tentei, vamos dizer assim, transformar essas histórias em literatura e fugindo sempre do que eu comentei há pouco, que é do panfletarismo, da posição política partidária e tal, mas dando um ponto de vista extremamente literário, principalmente lírico. Eu sou muito, eu acho que eu sou, a minha literatura tem muito de lirismo nessa tragédia. Você sente, o Graciliano Ramos, ele dizia uma coisa interessante, eu só escrevo sobre o que vi. Você sente a necessidade dessa vivência pessoal de enxergar esse fato para descrevê-lo? É, eu tenho a impressão que eu nunca escreveria sobre um banquete, numa mansão cheia de coisas que eu não conhecia, entendeu? Então, eu acho que o escritor, eu, no meu ponto de vista, eu acho que o escritor deve escrever sobre aquilo que ele já viu, que ele conhece bem, até para não cair em contradições, né? Ou tornar a sua literatura falsa, entendeu? E verossímil. Agora, e um outro aspecto também, ainda do cheiro de chocolate, né? Que a gente está conversando sobre aqui. Você falou na questão do lirismo, né? Que enxerga um certo lirismo, mesmo nessa tragédia, né? Mas as próprias coisas de amores, ela também está muito marcada por um espírito da época, né? Que é o aspecto da opressão masculina sobre a mulher, né? Quer dizer, a sua literatura também reflete muito sobre isso, né? Sem dúvida, reflete, porque esse era o momento que se passava isso, né? Mas eu acho que em relação à mulher, nas periferias, a coisa não mudou muito não, entendeu? Existe ainda a violência contra a mulher, há, inclusive, mortes até demais, com essa coisa antiquada do ciúme, né? De matar a companheira e tal. Mas eu acho que esse lirismo que eu coloco nessa minha literatura é um lirismo para emocionar o leitor, entendeu? Eu escrevo, muita gente diz que não escreve para o leitor. Eu escrevo, sim, para o leitor. Eu gosto mesmo que alguém leia um conto ou leia um romance meu e saia de lá emocionado, tá? E tendo prazer naquela leitura. Eu não escrevo livro de encomendas, mas eu faço de conta que eu estou sendo encomendado pelos meus leitores. O jornalismo, de certa forma, você foi jornalista durante muito tempo, mas é interessante, porque na sua trajetória você participou mais de projetos especiais do que propriamente da cozinha, da redação, daquilo que a gente chamava do dia a dia, da redação, né? Mas, de certa forma, o jornalismo, ele acabou, não moldando sua forma de escrever, mas, de certa forma, influenciando a sua maneira de escrita? Não, porque eu sempre desliguei o jornalismo da literatura. Eu acho que jornalismo é jornalismo, literatura é literatura. É claro que, no dia a dia da redação, você vai aprendendo a escrever melhor, você se torna muito mais conciso, você aprende a chamar a atenção do leitor para a matéria e tal. Eu nunca fui repórter, eu fui sempre um redator. Eu, na verdade, trabalhei sempre na cozinha, entendeu? Para fazer uma reportagem é uma tragédia para mim, porque eu sou tímido, né? E eu fico ansioso durante dias antes de fazer uma entrevista. E na redação, não. Eu sempre trabalhei. Agora, o importante é que eu trabalhei também em alguns lugares, como o Retrato do Brasil, o fascículo Retrato do Brasil na editora política e nosso século, na editora abril, que foram os períodos melhores da minha vida como jornalista, que era escrever história, a história do Brasil. E isso veio influenciar depois quando eu fiz alguns livros para a artesia de história, para jovens também, né? Como a crise do regime militar, Juazeiro Guerra no Sertão e também essa coleção Jovem Sem Fronteira, né? Que foi publicada pela Nova Alexandria, que tem aí o Jovem Monteiro Lobato. Então, essa experiência trabalhando nos bastidores e fazendo redação, reescrevendo e tal, foi muito importante nessa minha literatura. Mas a sua literatura está muito focada no realismo, né? Sim. Quer dizer, o realismo, ele é o ponto de partida ou de chegada, não sei, da sua literatura, né? Sem dúvida. O realismo é tudo isso que me move na minha literatura. Tanto nos textos, nos contos, né? Como no romance. E esse enfoque meu no operariário tem um sentido que eu me lembro de Vidas Secas, quando termina Vidas Secas, né? que Graciliano Ramos fala que aquela família de imigrantes, de retirantes, iriam para uma cidade grande, iriam para o sul para uma cidade grande. Então, quando eu fui fazer literatura, as primeiras coisas, eu sempre me espelhei nesse final de Vidas Secas, que aí, por isso, a minha ideia de contar ao imigrante já em São Paulo, né? Essa vida dele nas grandes cidades, principalmente a partir dos anos 50, quando há as grandes migrações para São Paulo. E também já tenho até nessa minha literatura contado O Retorno, que é um conto, por exemplo, que está aí num livro chamado Paragens, que é uma novela que se chama Tisil, que é o retorno de um imigrante que veio para São Paulo e ele volta para a Bahia fracassado, não conseguiu nada em 20 e tantos anos de trabalho e essa volta a um lugar que ele já tinha perdido as suas raízes e saindo de um lugar que ele já não criou raízes. Então, mostrando esse imigrante já de retorno àquela sua terra de origem, sem ter criado nada. Então, todo esse trabalho que eu faço nessa minha literatura é sempre voltado para contar essas histórias, que são milhões de histórias nessas grandes humilhações para o Sul a partir dos anos 50. E agora? Quer dizer, bom, você, esse ano, você caprichou nos lançamentos, mas a partir de agora, o que é que você está fazendo, o que é que você está escrevendo, como é que está? Eu tenho um projeto, um grande projeto, que já está comigo há mais de oito anos, que é contar uma história que se passa na Chapada Diamantina, em 1926, que foi quando os americanos fizeram, os prosbiterianos fizeram lá nessa região um centro irradiador de cultura, principalmente da educação, de criar escolas, criar uma escola de enfermagem lá no sertão e criar um hospital naquela região. E esse romance passaria vivendo também junto com a passagem por lá da Coluna Prestes e fazer e os jagunços que existiam na região ali da Chapada Diamantina. Então, a minha ideia é mudar um pouco esse enfoque e partir para uma coisa talvez diferente do que eu fazia, mas sempre voltado para a história brasileira. eu fico muito satisfeito quando eu leio alguns romances americanos que eles usam às vezes algum momento histórico como pano de fundo e contam a história o particular dentro daquele universal que, por exemplo, uma guerra de secessão e tal. Eu fico fascinado com esses livros americanos porque eles escrevem bonitos romances da história americana tendo como pano de fundo apenas uma guerra que está se passando, mas ali está a vivência do ser humano. Está ótimo. Manda volta. Prazer em conversar com você. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço participar de leituras e espero que os espectadores gostem disso. Muito obrigado. Os escritores falam sempre da dificuldade de escrever um conto. A necessidade de síntese, de surpreender o leitor, de aprimorar a linguagem, carece de um exercício árduo. Embora tenha se dedicado mais à literatura infantil-juvenil, Lourenço Casarré, que está lançando pelo IEL o livro Exercícios Espirituais para Insônia e Incerteza, é um contexto artista de fôlego. No volume estão 12 textos onde ele fala de vidas banais que poderiam passar despercebidas. A força da prosa de Lourenço Casarré está exatamente nesta capacidade de lidar com vidas comuns e de encontrar aí matéria para seu trabalho. O conto que dá título ao livro, por exemplo, fala de uma mulher insônia a recordar o passado, nada mais banal. No entanto, esta relembrança vem carregada da opressão à sua condição de mulher, à sua necessidade de se firmar no meio de tantas incertezas. Não há lirismo no texto. Tudo é dito de maneira direta, seca, quase imparcial. Mas esta liberdade dada ao leitor para formular suas conclusões só engrandece o trabalho. Afinal, Casarré nos mostra vidas reais. O que vamos tirar delas já aí é conosco. Esta necessidade de trazer vidas comuns para a literatura, para o conto, mais precisamente, nasce em parte com o chamado bundo conto dos anos 70 do século passado. Precisamente ali houve a renúncia aos grandes personagens heróicos. O fotógrafo e escritor Mário Rui Feliciane é filho deste tempo. Seu mais novo livro, Histórias de Amor e Nem Tanto, lançado pela dobra, reúne contos que falam de vidas comuns, mas aí já profundamente marcadas por uma linguagem lírica, quase doce. No conto que abre o volume, O Inventor, um pai criativo quer passar ao filho seu maior tesouro, uma caixa de ferramentas que lhe permite redescobrir e reinventar o mundo. O menino, no entanto, quer ser escritor e fazer outras invenções, mais que conflito de geração, estamos diante de uma briga de interesses e sonhos e todo o livro transita por aí. As vidas comuns que a apresenta trazem sempre um legado de culpas e desejos que as transformam em síntese melancólica de um agente, também por isso comum. Dois bons olhares dos conflitos cotidianos, Exercícios Espirituais para Insônia e Incerteza de Lourenço Casarré e Histórias de Amor e Nem Tanto de Mário Rui Feliciane. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho